Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal No vídeo de hoje galera, vou mostrar aqui pra vocês Uma case para HD e SSD Que custa R$27,00 lá no Mercado Livre Não é propaganda galera, eu comprei Que eu vou estar testando aqui no HD O que está aqui dentro galera, não é um SSD É um HD, eu acabei substituindo isso aqui Eu vou fazer um teste no HD O HD exige muito mais energia, então mais corrente Se funcionar no HD, vai funcionar um SSD aqui também Posteriormente eu vou estar comprando um SSD Porque meu intuito é colocar um SSD aqui Pra deixar ele mais rápido Se eu não me engano aqui galera Deixa eu ver até qual que é o SATA compatível aqui HD SATA 2.5 Que é o padrão desses de notebook 2.5mm Só que aqui, vamos ver as características Case para HD SATA 2.5 USB 3.0 Então esse aqui é compatível com USB 3.0 Ele veio lacrado aqui galera, eu vou estar tirando esse lacre E vamos ver como ele é E vamos ver como ele é Eu comprei o transparente 27 reais galera 27 reais Então se você já tiver Por exemplo, um HD Aí um SSD Você pode estar comprando a case Cara, barato É lógico pessoal Eu comprei num carrinho Então saiu frete grátis 27 reais redondo Porque eu acrescentei mais coisas full Como por exemplo Isso daqui Que até veio com defeito Não funciona Não vou nem mexer Não vou consertar Porque, cara Eu tenho que comprar E o negócio funcionar Eu acrescentei mais coisas por full Por isso que deu frete grátis Talvez na tua região Você pague Um 40, 50 reais Nessa case Eu comprei a case Transparente Do Mercado Livre Galera, olha Que case bonita Toda transparente Aqui como nós podemos ver A conexão 3.0 Veio com plástico Aqui Protegendo Porque Eu até imagino Galera Que isso aqui De tanto uso Ele vai riscar Vai ficar Vai ficar Em vez de estar Translúcido Incolor Ele vai estar Tudo fosco Tudo riscado Veio o cabo Aqui Um cabinho 3.0 Lembrando Alguns Celulares Como por exemplo O S O S5 Se não me engano Que tinha essa conexão Aqui Não sei se os outros Têm essas conexões E vem uma É galera Olha que top Cara Veio uma Uma paradinha Para estar colocando aqui Uma case A case Da case A capinha da case Então galera Isso aqui Para a gente Estar colocando É que ele veio dobrado Para que é isso Porque o meu outro Meu outro HD externo Não tem isso Da Samsung Olha galera Então isso aqui Vai ser colocado aqui Justamente para não riscar Cara Olha como que fica bonito Cara 27 reais Eu paguei Não Incrível Para produzir isso aqui Quanto que custou Por isso que eu digo Pessoal A China Cara Ela fabrica As coisas Olha No Brasil Um cabo Desse aqui Custaria 27 reais Para fazer Eu acho que Vai ter mais Para fazer um cabo Aqui no Brasil Cara E você compra tudo isso Olha o material Energia Que foi gasto Cara Olha os componentes Aqui Mas tudo bem Né pessoal Cara De grátis Né Isso Galera Comprado aqui no Brasil Lá sai quanto Um dólar Para fazer Mais ou menos Eu vou estar tirando O meu HD Aqui Não sei se isso aqui Vai dar ainda Galera Ele tem uma Paradinha aqui Em cima Mas vamos tentar Encaixar ele Só para ver Ele tem um negócio Que veio colado aqui Do notebook Né Vamos ver Acho que ele é só Encaixado aqui Galera Acho que abre aqui É pessoal Acho que resbala A paçoca Aqui em algum lugar Tem que resbalar O negócio Senão Ó Quebrei até minha unha Galera Vou dar uma olhada Aqui Como que é Essa bagaceira Aqui Aí Abri Então pessoal Aqui ó Puxa aqui ó Eu ia parar o vídeo Para eu descobrir Como que abre Porque Eu fiz um unboxing No negócio E review Assim Galera Sem antes estudar o negócio É assim que se faz Né Ao vivo em cores Então Puxa ele aqui Assim galera Olha Ele abre Olha que bonitinho Uma gavetinha Vamos Tentar encaixar Esse daqui Ele vai assim Né pessoal Olha Ó Encaixou E este Agora vai aqui É galera Vai dar boa Eu acho Não vou nem Precisar tirar Essas Essas Cozitas ali Aquela borracha Eu acho que não Deixa eu ver aqui Talvez nem precise Tirar aquela borracha Ali galera Última vez Tentei tirar Ele quase que Rasgou tudo Aí Encaixou Galera Olha Sem precisar Tirar aquelas Borrachas Originais Que veio Nesse Nesse HD Que serve Como um Encosto Né Ó Ficou bom Galera Evita até Que ele fique Chacoalhando Então cabe Até 3.5 Milímetros Eu tenho Outro HD Mais grosso Deixa eu testar Esse HD É do meu Acer E esse aqui É do meu Vaio É de 3.5 Se não me engano De 3 Eu vou testar Ele ali Pela espessura Galera Dá certinho Né Olha Se esse aqui Deu certo Tem que dar Uma erguida Aqui Caraca E agora Pra tirar ele Eita Porra Não sei Não sei Se não Estraguei O negócio Estralou Tudo Aqui Ou Quebrei O meu HD A trilha Dele Ou Eu quebrei O meu Eu quebrei O circuito Aqui Só que Minha farta Né Da Eu tô Premiado Né Vamos colocar Agora aqui Ó Esse encaixou Mais de boinha Parece Não Calma aí Aí galera Olha aqui Ó Encaixou Pessoal Vai ser Se não me engano É de 3 milímetros Aqueles Primeiro HDs Aqueles Primeiro HDs De notebook Não os primeiros Que o primeiro Ele era Diferente Ele era Fino Assim Mas Só tinha Aqueles IDE Aqueles Primeiro IDE Antigo Esse aqui É o Sata O primeiro Sata Acho que saiu Galera Só Só Uma 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 Coisa Pessoal Aqui Ó Eu já Errei Até Tava Com a chave Do lado Aqui Porque Eu mais ou Menos Que Tinha Calculado Que o Certo É pegar E tirar Isso Aqui Ó Olha Galera Aqui Ó Pra Colocar Acho que Ele Vai Mas Depois Pra Pra Tirar Né Pra Ele Não Sair Tudo Fodendo Com Tudo Aqui Ó É Galera Olha Cara Eu espero Galera Vou testar Né Espero Que eu Não tenha Danificado Ele Aqui Na hora De tirar Né Bom Eu vou Encaixorrar De novo Aqui Esse Do meu Vai Tem Muita Coisa Importante Então Eu vou Colocar Ele Aqui E Vou Testar O Outro Do meu Acer O Acer Não Tinha Tanta Coisa Importante Assim Pra Então Se Danificar Não Dá Nada Quer Quer Dê Dá Né Pô Prejuízo Né Mas É Menos Prejuízo Vamos Testar Agora No PC Ver Qual Que é O Bolodório Beleza Pessoal Olha Eu até Vou Colocar Nessa Nessa Outra Capinha Que ele Vem Aqui Pra Não Tá Riscando Tudo Né E Vamos Lá Testar Agora Galera Ver Qual É Que É Desse Negócio Vamos Fazer O Teste Dessa Case Se Ela Funciona Mesmo Vamos Tirar O Cabo 3.0 Conectar Aqui Nessa Case Vamos Fazer O Teste De Velocidade Também Lugar Aqui E Plugar Na Conexão 3.0 Do PC Eu Vou Conectar Aqui Atrás Galera Porque Na Frente Lá Ele Geralmente Dá Uma Velocidade Menor Aqui Ele Já Ligou Led Aqui Já Começou Piscar Deixa Eu Virar Aqui Pessoal Olha Já Começou Piscar Aqui Já Apareceu Aqui O Disco Rígido Galera Olha Aqui É Esse Disco D Pessoal Se Eu For Vim Ver Aqui Galera Olha Colocar Para Injetar Ele Aparece Injetar USB To A Tap Bridge Ok Que É Essa Case Aqui No Caso Né Agora Vou Fazer Um Teste Galera Bem Básico Aqui Que Abriu Crystal Diskin Info E Crystal Diskin Mark Para Ver Velocidade Aqui Tá Aparecendo Então Meu SSD Val RAM E Do Lado Aqui Se Eu Clicar No Disco D Deixa Eu Desligar Esse Flash Que Ele Tá Atrapalhando Olha Aqui Galera Melhor Agora Aqui Vai Aparecer Então Aquele Aquele HD De 500 Gigas Que É O W DC Western Digital Tá Aqui Tá Com Alerta Porque Ele Tá Ruizão Né Eu Nem Sei Se Vou Fazer O Teste Com Crystal Disque Mark Galera Aqui Nem Sei Se Vai Aparecer Aqui Apareceu Tá Com 92% Do Espaço Usado Dá Pra Me Fazer Um Teste Aqui Galera De Velocidade Só Pra A gente Ver Coloquei Pra Fazer O Teste E A Luz Está Piscando Indicando Que Ele Está Em Processamento Que Tá Funcionando Eu Vou Aguardar Fazer O Teste Logo Eu Retorno Galera Aqui Só Pra Concluir Senão Vai Ficar Muito Grande Esse Vídeo Mas A Case Funciona Case De R$27 Do Mercado Livre Já Foi Concluído O Teste Como Nós Podemos Ver Aqui Leitura 60 MB Por Segundo E Escrita 60 MB Por Segundo Até Que Ficou Uma Velocidade Boa No 3.0 Talvez O SSD Fique Um Pouco Melhor Galera Só Que Para Um HD Na Case Galera Eu Acho Que Fica Muito Bom O Outro Meu Samsung Nunca Deu Essa Velocidade Ficava Na Faixa De 40 Assim Sempre Toda Vida Galera E Bom Né Sem Nenhum Bad Block Pra Gente Ver Que Realmente Essa Case É Boa Só Que Galera Sim Eu Sou Um Cara Meio Cético Em Relação A Hardware Tocar Este HD Por Caso Que O HD Ele Drena Bastante Corrente Então Com o Tempo Ele Vai Estressar Os Componentes E Eu Acho Se Você Colocar O SSD Ele Vai Drenar Menos Corrente Vai Estressar Menos O Circuito Ali Que Faz A Ligação Com A Porta USB 3.0 Então Acho Que É Bem Interessante Você Pensar Nisso Galera Coloca Um SSD Que Vai Ser Talvez Mais Rápido E A Durabilidade Do Circuito Por Um Todo Vai Ser Melhor Ok Mas Eu Vou Me Despedindo Por Aqui Galera Se Você Gostou Do Se Inscreva No Canal Ative A Notificação Para Estar Recebendo Vídeos Novos Compartilha O Vídeo Para Estar Gostando No Canal Crescer Não esqueça De